Fiscalização pública que bate um papo hoje com o vereador Billy de Angeles do PSTB. E vereador, a gente deu uma deixa aqui no fim do primeiro bloco, que agora a gente vai falar do BAEP, que vai ter uma reunião no fim do mês com o secretário particular do governador Wilson Pedroso e com o próprio governador João Doria. Por que o senhor marcou essa reunião, vereador? Bem, não é bem uma reunião. Eu quero agradecer o Wilson Pedroso, que é o secretário particular do Doria, o qual eu mantenho um grande relacionamento. Fui candidato, vocês sabem. Fui candidato a deputado junto com o Doria. Infelizmente, não cheguei lá, mas nada a reclamar. Eu acho que cada um teve a votação merecida. E eu mantenho um bom relacionamento com o Doria do meu partido. E quando ele realmente prometeu o BAEP para Tabaté, e agora está essa dúvida de vir ou não vir, como era o AMI, né? E o Lucinho Montoro há tempos atrás. E como eu vou ter uma reunião agora, dia 27, eu marquei de estar lá em São Paulo com o Wilson Pedroso. Se o Dora estiver por lá, o governador, até tentarei falar com ele. E estou indo lá para agendar uma próxima reunião. Já estive com o governador com o prefeito de Tremembé, onde deu todo o apoio. E eu estou indo para marcar aí sim uma ida com os companheiros de Taubaté e aqueles que têm o interesse na briga pelo BAEP, para a gente tentar que ele receba nós, vereadores e prefeitos da cidade de Cormã. De repente, o prefeito de Taubaté, o Júnior, eu conseguindo essa marcação, todos serão convidados. Sim. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm um pouco de pressa demais, porque faz dois meses aí que ele assumiu. E já estão falando, cadê o BAEP? Não, sim. É o que eu falei todo dia na tribuna. É o que a gente espera. É, você veja bem, nem os deputados assumiram ainda o Estado do Rádio. Então, mas já estão batendo. Batendo, não, não vai ter, ele vai esquecer de Taubaté e tal. Então, eu vou realmente conversar com ele, para ver qual é a posição, realmente. Nós estamos aí, fim de semana passado, Taubaté teve cinco mortes, né? E agora, durante a semana, teve mais um de um idoso lá no Barreiro. Então, está ficando difícil. Então, eu estou indo para lá, justamente para isso. Com carro e viagem própria. Sim. Como fiz muitas vezes. Só que eu ia com meu carro próprio, viagem própria, e às vezes você almoça. Como fui várias vezes, com o Digão, com o Diego, fomos em três vereadores, fizemos uma viagem só, uma nota só para três. Mas hoje, eu estou sendo, vamos falar assim, pelo Jota Fake News lá de São José, sendo acusado. Ele se diz o bambambam, agora acusa o prefeito, o negócio do ABC, que é ele também. Então, de repente, ele quer ser o bambambam de Taubaté. Não tem o que falar, então, ele repórter de segunda categoria. Então, ele fica, você pega o jornal dele, durante um ano, ele fica falando a mesma coisa. Você, como repórter, sabe, um bom repórter, ele sempre vai ter assunto. Como ele não tem assunto, ele não sabe, diz que não tinha como justificar, aí ele põe na farra, mas não fala que foi o vereador Bilili, gastou R$ 1.700,00, mas trouxe R$ 60 milhões do CAF para Taubaté. Teve em São Paulo com o governador Alckmin por várias vezes, que nada se consegue. E agora vou de novo, tá? Sim. E vou com o meu carro próprio, tá? Por quê? Porque eu vou, às vezes eu chego, atraso muito. Então, eu acabo indo, tenho esse problema de coluna, os carros da Câmara são os carros que para mim não é confortável por causa do meu problema. E graças a Deus eu posso ter um carro dentro das minhas condições de saúde, que não me judie muito, tá? Então, eu estarei indo lá e tentando mais essa, um viagem por conta própria. Sim, o senhor comentou aí dos benefícios que o senhor trouxe para cá, as conquistas. A gente tem um vídeo que a sua assessoria passou para a gente, que é do Acelera. A gente pode ver um pouquinho mais aí, que tem algumas verbas para mostrar onde vai ser aplicado, né, vereador? Isso. Em entrevista à Rádio Cacinque, o prefeito Ortiz nos explicou a participação do vereador Brili como sendo o pai do CAF em Tauaté. Tem que dar esse testemunho aqui. Ele me apresentou o doutor Clodoaldo Pericione, então presidente do DR. Naquela ocasião, o DR tinha acabado de contrair um financiamento internacional com o CAF. E o doutor Clodoaldo me explicou todos os passos necessários, isso em 2013, para que a gente pudesse ir até o Ministério do Planejamento, até a instituição financeira, depois ao STN, depois ao Senado e finalmente ao Ministério da Fazenda. A primeira aproximação inicial, quem fez realmente foi o Brili, que nos ajudou muito nessa fase inicial do processo. Então tá aí, contra trabalho, a realidade tá aí. Como tem novo vídeo aí do AME, do Lucimontouro aí, gostaria até que colocar assim também. Já começou a fase... Bom, a produção. Olha, foi uma grande alegria receber aqui no nosso gabinete o vereador Digão, o vereador Bilili, e tivemos uma reunião muito proveitosa. Nós que já estamos em Tauaté, reformando, modernizando todo o hospital regional, que é uma bênção para a nossa região, atendendo gratuitamente, com qualidade, a população de Tauaté e do Vale do Paraíba. Nós tínhamos comprado no outro mandato o hospital regional. Agora assumimos também o HU, o hospital universitário. Ele vai ser inteirinho, reformado, modernizado, ampliado. Nós vamos ter aí um complexo hospitalar, com os dois hospitais, o hospital regional e o hospital universitário. E, além disso, nós vamos ter em Tauaté o AME, com mais de 22 especialidades médicas, fazendo não só clínica, exames, consulta, mas também até cirurgia. E vamos ter também a rede Lucimontoro, para fazer fisiatria, fisioterapia, reabilitação, pessoas com deficiência, sequelados, amputados, pessoas com paralisia cerebral, AVC, enfim, casos graves. E os casos todos necessários de mobilidade reduzida, idosos que precisem de reabilitação. As duas obras, em torno de 15 milhões de reais, tanto o prédio novinho e equipamentos do AME, quanto o prédio da rede Lucimontoro. Então, Tauaté vai se consolidando como um grande centro na área do atendimento à saúde da nossa população. Então, foi com grande alegria que recebemos. Assinamos também hoje aqui o convênio da Sabesp para Tauaté. Tauaté, que tinha quase 0% de tratamento de esgoto, hoje trata quase 100% do esgoto, ajudando a despoluir o Rio Paraíba. E, ao mesmo tempo, uma cidade saudável, com 100% de água, quase 100% de esgoto coletado e esgoto tratado. Pois é, né? É, veja bem, é... Tá aí. Vê se o Jota Fake News coloca isso. Não. O vereador viajou para trazer o AME para Tauaté. Então, não adianta. A rede Lucimontoro era uma promessa... Era uma promessa anterior. Hoje está pronto aí, vai inaugurar agora. Parece que Márcio inaugura. Está lá, atrás da casa de custódia. Estão lá, dois prédios maravilhosos. Está aí. Está pronto. Não é falar. Está lá. Como você pega o postão ali perto do meu escritório, até do meu trabalho de saúde, o postão de Tauaté, que está terminando a reforma inteirinha também. Um trabalho maior. Dá até dó dele ter... Vamos falar assim, até dele perder para o Bolsonaro. Tudo bem, mas ele não ter ficado aí no Vale do Paraíba, vamos falar assim, eu paguei caro por isso também, mas realmente ele fez muita coisa por nós. Então, você veja bem, está aí inaugurando e como teve viagens para o prolongamento da Carvalho Pinto e assim outras que em próximas ocasiões a gente vai mostrando. Eu vou começar a mostrar tudo aquilo que foi conseguido, emendas parlamentares para a zonose, junto ao deputado Fernando Capês. Eu vou, cada vez que eu vim numa fiscalização, eu vou começar a trazer os vídeos para mostrar para a população de Tauaté que esse fake news está mentindo. E não é só desse vereador. Não quero trazer mérito só para mim. Eu vi acusando a vereadora Vivi, ela trouxe creche junto, reformou creche junto com o secretário, hoje não é, ex-secretário João Cury. Então, eu ouvi muitos parlamentares aqui que também, vereador Digão, você veja bem, ali mesmo eu estava com o Digão, numa viagem, nós tivemos viagem, nós fomos em cinco vereadores. Você não vai fazer uma nota para cada um. Não, deixa que eu faça a viagem e tiro a nota dos três. E como eu tinha de, nós tínhamos um táxi com o Ministério Público de oito viagens por mês, que nem diz o Bolsonaro quando assumiu. Ah, o senhor ficou com três milhões, o senhor tinha direito. Ué, mas se era um direito meu, eu fiquei. O dia que eu não tiver direito, eu não fico. Como o Ministério Público tem o direito dele. de diárias, eu fiquei sabendo, meu pai fazia parte, ele foi juiz classista no Ministério Público do Trabalho, não no Ministério Público, mas na Justiça do Trabalho. Então, a gente acabava tendo ali um bom relacionamento. Eu tenho aí vários promotores. O próprio Fernando Capês, ele é um promotor, no qual eu tenho um bom relacionamento. E outros, que eu não quero citar nome. Então, a gente sabe que eles também têm diária, para que mudem uma cidade para outra, ganham R$ 600. Você pega o Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, publicou ontem, cada gabinete tem mais de 200 funcionários. Quer dizer, então é uma coisa, tudo bem, tem que diminuir. Sim. Vamos diminuir. Mas aqui, já foi feito um taque, junto com o Dr. Paulo, na época, da quantidade de viagem, valores de viagem. Então, a população não sabe disso. Sim, até por isso que a fiscalização está aqui, né, vereador? Por isso que a fiscalização está aqui. O fake news lá vem e joga no jornal. Aí pega um bando desocupado, porque você pega as pessoas ocupadas, que estão trabalhando. Vai lá na praça, dói para Minondas e para um monte lá. Farra de viagem, mas não põe nenhum valor, né? Aí você chega lá, vereador de Gão, gastou R$ 330 o ano inteiro, porque foi uma vez para São Paulo. Ou foi duas, ou foi... Foi buscar emendas, foi buscar coisas para tal até. Como tem muitas coisas agora, na hora que os deputados assumirem, você acabou de falar das emendas impositivas, que nós temos como vereador no município. Agora, nós temos aqueles deputados, como eu, trabalhei para federais. Então, eu tenho que ir lá cobrar o Eduardo Cury, igual eu trabalhei com ele, para fazer emendas parlamentares para Talbaté. Para mim, ir é viagem. Você acha que toda vez que eu for, vou com o meu carro e pago? Não vou. Com certeza. Mas aí a gente vai acompanhar, né? Vereador, sempre tem aqui. A gente conta com a sua participação. Obrigado. Para vir contar para a gente, contar o que o senhor está fazendo, o que o senhor está cobrando, conseguindo para a cidade também. E, o que for estranho, a gente também pergunta, né, vereador? Deu o tempo do nosso programa. Agradeço a participação do senhor, como sempre. E você que assistiu o programa, gostou, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai no site, o link está completinho para ser compartilhado. Assiste a programação, que vira e mexe, tem reprise, mas também tem coisa nova que você não assistiu que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês, como sempre, e até a próxima. Tchau, tchau.